Bom dia meu povo, aqui é o Poison Com a graça de Deus Para que Deus nos proteja Sempre pessoal E hoje pessoal, mais uma vez aqui Como sempre, vocês já sabem Desde o vídeo começava, deixando teu joinha E eu mereço Todo dia que estou trazendo Vídeo para vocês Não, para os que já me curtem Porque Os que me curtem, vocês moram aqui No peito Tenho que agradecer A vocês aí, que são realmente meus fãs Tenho umas 20 pessoas aí Que são realmente meus fãs Gostam muito de mim E hoje o vídeo pessoal é rápido aí Nós vamos falar aí Da estaquia, eu estou com estaquia ali Legal que só, da acerola E nós vamos passar O passo a passo aí a você aí Como foi que nós efetuamos Espero que vocês gostem Fiquem com Deus E vem comigo Voltando aqui Gente Como vocês podem ver aí Nós estamos aí com galho aí da acerola Todo germinado Brotado As gêmeas estouraram Eu resolvi fazer esse vídeo hoje Gente O rebroto está aí Bem pequeno aí Para mostrar a vocês aí O início De como é Como vocês estão vendo aí Por esse galho aí Já está toda Brotada As gêmeas já estouraram Como vocês podem ver Qual o segredo Para nós temos esse sucesso aí Estaquia de acerola Funcionar Gente Eu estou cansado de falar Aqui ó Aqui embaixo tem um broto Aqui tem um Aqui tem outro Vocês podem ver Já está estourando aqui Aqui também Como vocês podem ver Está brotando Está a maravilha de Deus Vocês podem ver Aqui ó Está vendo gente É A acerola Gente É uma fruta Uma fruta Deliciosa É Eu gosto Para suco Para sorvete É Para todos Gente Bem dizer A acerola é rica Em vitamina C E oxidantes É E como vocês podem ver aí O resultado é esse aí Vale a pena Está ó Confirmado gente Vale a pena você Fazer sua estaquia Lembrando gente Para a gente fazer uma estaquia De acerola Ou qualquer outra fruta Gente Nós temos que pegar um galho De uma frutífera Que já produz Por que pois Nós temos que pegar Uma estaquia De uma fruta Que já produz Se você pegar gente Uma estaquia De uma fruta Que já produz Você vai ter o fruto Bem mais rápido Porque esse galho aqui ó É um galho adulto E ele já produz fruto Está entendendo? Mas depois Eu tenho aqui Um pé aqui De acerola aqui Que Ele não produz Mas eu quero fazer A estaca dele Porque aqui na minha área Não tem essa frutífera É muito raro de ver Então você faça gente É bem mais rápido Também do que pela semente Entendeu? Mas eu indico a vocês Que se vocês forem fazer Vocês escolhem aí Uma árvore Que já produz Como vocês podem ver Já está toda Germinada Estou muito feliz Depois vou fazer Um próximo vídeo De como nós vamos Efetuar aqui O processo Como nós vamos tirar Aqui Quando tiver Criado as raízes Como nós vamos fazer O pronteiro Isso vai ser outro passo Outro vídeo Que nós vamos fazer E como vocês podem ver Está aí O vídeo de hoje Vai ser só isso aí Gente Para mostrar a vocês aí Que dá certo Vocês sabem Que aqui no canal Nós só trazemos Coisas legais Não vale Não vale nada aí Você Querer germinar Um galho Que não De ter sucesso Então nós Trazemos o resultado Para mostrar a vocês aqui Que dá Dar resultado Quais está Que nós estamos fazendo Então vai logo Deixando teu joinha Aí gente Eu sou merecedor Aí Eu sei que tem Muitas pessoas aí Que São egoístas Não gostam De curtir Aí o vídeo Apesar de todo dia Estar me assistindo Mas mesmo assim Você é muito especial Para mim Então Vou ficando Por aqui Você já sabe Essas folhas Não caíram Ainda permanecem No galho O vídeo De hoje Foi isso aí Gente Espero que vocês Tenham gostado Compartilha Com as tuas amizades Compartilha No facebook Atrizar Onde você quiser Se você quiser Realmente me ajudar Você vai fazer isso E o vídeo De hoje Foi isso aí Amanhã Estaremos aqui Nesse mesmo horário Nesse mesmo canal Tchau Tchau Tchau